Ai, ai galera, estou aqui fazendo um belo de um passeio, estou aqui pilotando esse jeep aqui que eu achei maneiríssimo, ai, 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 mas pilotando sem as mãos do volante, mas nem volante tem esse negócio aqui, caramba gente, e olha que mais legal ainda, estamos sobre trilhos, é um jeep que anda sobre trilhos. Agora, vamos apresentar para vocês um cara que foi o doido que inventou esse negócio aqui, tudo bem Gerson Kleiner? Tudo jóia, tudo certinho. Para vocês que ainda não conhecem, Gerson Kleiner é nosso repórter fotográfico lá da tribuna, mais conhecido pelo apelido de Bambu, tudo bem Bambu? Tudo certo, Bambu, feliz da vida. Agora, Bambu, que ideia maluca foi essa que você teve de transformar um jeep para andar sem trilhos? Então, a ideia que começou muitos anos atrás, é que moro lá no fim. Fugindo da ideia de homenagear o batalhão ferroviário. E daí, colocando uma peça aqui, uma peça lá, saiu o jeep. Graças à Brigada Paranaense e à BPF, que são os preservadores de meios. Tanto um de militar e o outro de ferroviário. E foi o primeiro jipe que eu fiz pra trilha e agora pro trilho também. Pra trilha e pro trilho? Pra trilha e pro trilho. E pra vida. Duas emoções que ficou na história. Ficou, né? Porque já passou. Então eu tenho que arrumar outra coisa agora pra fazer. O jipe já fiz. Agora eu vou fazer outra coisa. Sempre criando. Ei, por que não tem volante pra esse negócio aqui? Porque é o jipe ferroviário. É só ferroviário. Então ele não precisa do volante. Ele vai fazer pra cima dos trilhos. E o motor precisou de alguma adaptação também? Não, o motor continuou original. E o que eu mudei foi tirar a caixa 4 marchas. Caixa 4 marchas com reduzida. E deixar só assim. Que for 3 marchas. Que não precisa mais que isso. E aqui também não é pra correr. Então se chegar numa parte dessa que eu tinha natureza. Vai colocar aí. Parou, tudo. Como que eu faço agora pra voltar? Eu tô indo pra frente. E agora? Como é que eu faço pra voltar? Ah, a gente tem que descer e empurrar. Como? Descer e empurrar? Tá empurradinho. Você não pensou nisso? Não, até agora não. E se der a ré? Talvez. Mas você tem que ir olhando pra trás, será? Como é que engata a ré? Vamos ver se vai pra trás. E não tem espelho. E não tem espelho, como é que eu faço agora? Ah, vai olhando pra frente e dá ré. Tá, então tá bom. Então vamos nessa, bambu vai. Agora, tchau. Tchau. Então tá bom. Então a gente vai embora agora de ré, voltar pra casa. Tribuna, tamo junto. Tamo junto. Com o doido do bambu. Tchau. Tchau.